Salve galera do Cabuloso! Bem-vindos ao seu canal de notícias do Cruzeiro. Vamos agora para mais uma notícia da nossa raposa. Mas antes inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe aquele like e deixe seu comentário. Assim você fortalece o canal e ainda fica por dentro dos bastidores. No Campeonato Brasileiro Feminino A1, a artilheira do Cruzeiro, Bianca Brasil, deixou sua marca ao marcar um dos três gols celestes na vitória sobre o Flamengo. Com essa conquista, a raposa interrompeu uma sequência de três derrotas consecutivas. No entanto, o resultado foi significativo por outro motivo, como enfatizou o atacante em entrevista ao Sport TV, cada jogo a partir de agora será uma final para nós, visando a manutenção no G, oito do Brasileiro Feminino. Com um impressionante número de oito gols, Bianca Brasil se destaca como a artilheira e a principal jogadora do clube neste torneio. No entanto, ela começou a partida no banco de reservas e explicou que essa foi uma estratégia adotada pelo técnico Felipe Freitas, foi uma escolha do Felipe. Acredito que o grupo que temos possa oferecer essa opção a ele. Sabia que, no segundo tempo, eles estariam um pouco mais cansados e eu poderia entrar em campo. Por fim, Bianca dedicou seu gol ao jogador Vinícius Júnior. O atacante brasileiro recentemente foi vítima de um ato de racismo na Espanha. A atleta afirmou, dedico esse gol a Vinícius Júnior como forma de protesto. É importante discutirmos essa questão. Graças a Deus nunca sofri com isso mas ele está passando por situações muito difíceis lá. É inacreditável o que está acontecendo.